Fala, bando de comprador de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sabex aqui pra mais um vídeo. Estamos no Crossbox vermelho, estão pra ver aí, minha van continua bugada. Era pra eu pegar lá hoje, primeira hora da manhã, mas ontem à noite fui olhar no rastreador, ela tava lá em Joaçaba ainda, no oeste catarinense, pra cá um pouco de Concórdia. E aí eu perguntei, ô irmão, tu vai voltar ainda hoje? Eu tava umas sete horas daqui, porque a van eu teria que pegar hoje de manhã às oito horas, né? Sem saber que esse cara não até já ia falar pro patrão já. Não consegui finalizar meu serviço mais cedo, finalizei só agora, final de tarde. Tô cansado, vou dormir aqui no hotel e vou sair amanhã umas seis, sete horas, tá? Então devo chegar por Tubarão aí por volta do meio-dia, uma hora da tarde. Aí eu assim, não, tranquilo, só passa pro patrão então, né? Pra ele tá ciente disso. E aí vamos pra mais uma diária. Então, essa vãzinha aí, que hoje não está aqui, então me custou mais uma diária. Se eu ir me entregar até umas três e meia, porque à tarde eu tenho que carregar pro Mercado Livre, e tenho mais uma aqui em Tubarão, eu faço meia diária pra ele, porque eu não trabalho com meia diária, eu trabalho só com diária. Passou do 24 horas, é mais uma diária. É claro que por ser um cliente meu, um cara que tá comigo há muito tempo, um cara que eu já fiz frete, um cara que tem uma demanda de locação da minha van, não vai ser pau e pedra que nem fosse um aleatório, né? Então se é de cobrar X, eu vou cobrar meio X, um pouco a mais aí pela essa manhã aí, um pouquinho da tarde. Tá tudo certo, ele paga no Pix e tá tudo bom pra gente aí à tarde. Vou pegar a van, vou fazer um frete aqui em Capivari, aqui do lado, e de tarde aí, mais umas quatro e meia, cinco horas, vou carregar Mercado Livre, que amanhã, bem cedinho, a gente vai estar lá no CD de Governador Celso Ramos. Lembrando, gente, que esse é um oferecimento de JC Design e o Johnny Adesivo, ali do Rio Grande do Sul. Meu brother que faz tudo pra minha arte, vai fazer aí a arte pra tua transportadora. André, motoboy relâmpago, cara, melhor motoboy de Florianópolis, melhor empresa de motofrete, precisou de um adiantamento na capital catarinense, chama o André que me resolve pra ti. E também o Jailson, meu contador, duo contabilidade, o cara que faz tudo pra mim na parte contábil. Eu só me preocupo em viajar, bora. Agora eu tô indo ali com o Crossfot da Sogra, buscar o 220, porque Cristal hoje, né? Ela trabalha com o pé de breque, e aí a minha sogra tem esse carrinho muito bom, carrinho que eu teria pra mim tranquilamente, carrinho completaço, 2005, se eu não me engano, que pra mim foi o Crossfot mais bonitinho que já lançaram. Cara, esse carrinho tem pneuzinho novo, tem uns quatro vidro elétrico, tem retrovisor no câmbio, ar-condicionado aqui, gelando gostoso, direçãozinha hidráulica, não era elétrica ainda, né? E é um carrinho 1.6, levinho, pensa no mais, isso aqui é um foguetinho, cara. Entra em tudo que é lugar, né? Bem cuidadinho, é um carrinho mais, na época, né, 2005, era um carrinho mais de boyboyzinho, né? Era um carrinho mais personalizadinho. Vem aí, ó, tem aí os bordadinhos no banco e tal, esse carrinho aqui, era um carrinho pra época top, e hoje eu teria como carro meu, carro do dia a dia, tranquilamente, tranquilamente. Como eu tenho já a van, né, como é o meu carro do dia a dia, e agora, se Deus quiser, aí, esse primeiro semestre, o Fusca ficando pronto, aí o Fusca vai ser meu carro do dia a dia, né? Pesorrinho, Fusquinha do voo. Mas, então, não tem porquê ter mais um carro, cara, mas se eu fosse ter um carrinho de passeio, se bem que pra mim um carrinho de passeio tinha que ser uma cabezinha, né? Uma Saveirinho, aí quando a van tiver essa alugada, a mulher com o pé de breque, eu ficaria com a Saveirinho, né? Coisinha pouca, coisinha aqui da minha regional, dava pra livrar legal com uma Saveirinho, né? Mas, por enquanto, o ano ainda não mostrou as caras, tô com as continhas em dia, tenho que baixar um pouco as minhas contas pessoais. Meu cartão de crédito pessoal tava alto, pagamos ontem a parcela do cartão de crédito, aí é só salário meu e da minha mulher. Então, a meta agora é derrubar pela metade na próxima. Eu já paguei já esse mês alto, já ficou metade já pro mês que vem, pra te ver. Já comecei já o mês pagando alto, mas ali tem tudo da nossa família também. Mas vamos atacar agora esse cartão de crédito pessoal pra mês que vem, aí de pagar já essa metade aí, tentar evitar passar o máximo de cartão. E atacar agora é as finanças pessoais. O que não dá pra diminuir não dá, escola das crianças, isso e aquilo. Mas o que dá, mercado, lanche, principalmente, a gente faz muito lanche, muita valdinha, né? Pede lanche em casa, tudo bem, a gente tem criança em casa. O entretenimento hoje da família que tem filho, que nem eu, dois filhos, criança, é pedir um manchinho pra comer em casa, uma carne na tábua, um hambúrguer, né? Se for sair também, se o cara for solteirão também, for dar um rolê aí, um pião, vai ficar o triplo disso. Então, se o cara gastar ali, eu, a mulher e os dois filhos, um 100, 120 bilas, numa pizza, num refrigerante, já ainda, se comparado a que um solteiro gastaria, e ainda estamos no lucro, mas dá pra melhorar. Ao invés de comer dois dias no final de semana, uma sexta, um sábado, pede uma sexta ou um sábado. E aí, no dia que a gente não comer fora, o cara vai no mercado, minha mulher tem um vaga alimentação legal, dá pra gente pegar uma pizza daquela de mercado, dá pra eu comprar pão, as carnes de hambúrguer, e eu montar um hambúrguer em casa. Dá pra gente pegar uma batatinha daquela pré-frica, jogar na airfryer, e picar uma calabresinha ali, uma cebolinha, meio que fazer a nossa própria carne na tábua. Então, aí é isso que a gente, em lanche, resolve fazer isso. Vamos escolher um dia, ou sexta, ou sábado, pra pedir alguma coisa, né? E aí, no outro dia, a gente pega no mercado, faz um churrasquinho, um picadinho ali em casa. Então, dá pra gente manejar. E eu vou compartilhando com vocês, essa redução econômica aí, né, cara? Vamos mudar a idade aí, baixar custo aí. A Sabex, com a graça de Deus, eu atendi aí. Cheguei aonde eu queria chegar com baixo custo. Agora é atacar as dívidas pessoais. Se não dá pra ganhar mais no momento, né? Então, a gente tenta gastar menos, né? Aqui na escola, esperando 220, eu já tava, daqui a pouco, já vai me ver aqui, eu já vi passando, correndo ali atrás. Eu fico lá na quadra, jogando futebol. Então, agora a vanha, eu vou pegar ela agora, começo da tarde, vou fazer essa entrega no Capivari, que vai me render um dinheirinho bacana. Dinheirinho bom, custo-benefício, né? É bom que já vão me pagar já no comecinho do mês que vem, lá pra semana que vem já, né? Que eles pagam lá pro dia 5. Tem uns fretes bons pra receber agora, final da semana. Tem aquele de São Paulo que eu fiz lá, que eu comi no meio a 8, lá que eu disse que eu me estressei, né? Que eu compartilhei com vocês, tá pra entrar agora dia 30 também esse frete. Então, vai entrar numa horinha boa. E a parte legal, é que esses fretes vão entrar e eu não tenho nenhuma conta agora de bate-pronto no final do mês. Então, vou deixar guardadinho esse dinheiro, não vou mexer nele, né? Só botar o básico do combustível pra eu trabalhar, e aí... E aí mês que vem eu deixo pra pagar as contas, cara. O cartão de crédito vai ser mil pila, cara. Sendo que 500 é conta, e outro 500 é fixo do seguro da Focumari. E aí, não, salve aí pra rapaziada do filho. Salve! Que mochila pesada, né? Até pra mim é pesada, cara. Eu não sei o que eles botam. Época de tecnologia, de internet, de tablet, de tudo muito online, aplicativo da escola. Essas mochilas estão cada vez mais pesadas, né? E pela lógica, devia pesar menos, né? Que é tudo mais online hoje em dia. Mas vamos lá, então. A dieta também, cara. A dieta também eu acho legal, porque a dieta, querendo ou não, ela me economiza, né, cara? O cara já pensa, já... Ah, não, vou dar uma saídinha de casa. Se eu vou chegar em casa aí perto do meio-dia, o cara passava no restaurantezinho, já comia aí um almocinho de 25, de 30, né? E agora o cara não. Até em casa, né? O cara pega ali, eu pego só um peito de frango, boto no forno, e como aquilo ali, pronto, né? Então, até pra questão de economia, de economia ajuda também a dieta, né? Já peguei a van, agora são 2h10. A vez de pro Cleiton foi lá em casa, porque ele não... Ficou ali no contador pra resolver o negócio. E aí vou melhorar um pouco essa diária, né? Não vou cobrar uma diária completa, porque é um cliente meu bom. Não quero matar o meu cliente também. Também não tinha nada agora de manhã, mas agora a tarde tá cheio pra mim. Agora eu vou ali no cliente meu, pegar uma carguinha rápida, e vou ali no trevo de Capivari, que já vai me dar um dinheirinho bom. Vou andar 3, 4kmzinho ali, vou fazer o meu 200 pila, que é o mínimo que eu faço ali com eles, né? Depois eu vou ali num cliente de tubarão, vou levar uma carga lá em Criciúma. Essa apareceu agora há pouco. E depois, lá de Criciúma, eu já vou em Morro da Fumaça, coletar metade do material, que amanhã vai pro Mercado Livre. Lembra aquela que eu faço uma vez por mês? Então, era pra ser feito na semana passada, mas aí deu aquele roubo do Morro dos Cavalos que ficou interrompido, e aí afunilou tudo, represou tudo. Quando eles foram tentar agendar pra eu descarregar no Mercado Livre por agora, na semana passada, a Fima tava gigante, aí liberaram uma mão só, a Fima tava vindo a Zimbituba, e aí, eu acho que aí alterou lá o cronograma de descarregamento, então eles conseguiram só pra semana, uma semana depois. Menos mal que eu não perdi, né? Mas consegui ainda recuperar esse serviço. Então, menos mal que eu já vou estar lá em Criciúma, aí na volta já paro no Morro da Fumaça, coleto metade daquela entrega, a outra metade daquelas caixinhas aqui em Tubarão. Amanhã, se Deus quiser, bem cedão aí, a gente tá lá na Sete, no CT do Mercado Livre, ali em Celso Ramo. Então, existem outras formas de fazer renda com a van, sem necessariamente ser frete, né? Então, diversifica. Então, daqui a pouco eu quero fazer o quê? Talvez pegar um segundo carrinho, ou uma Fiorino, né? Aí, o que eu alugar, eu fico com outro, né? Então, eu não perco o frete. Tipo assim, o carro ficou dois dias alugado, aparecer um fretinho, o cara faz, né? Então, é uma. Mas, vamos ver como é que vai se desenhar esse ano aí, e, por enquanto, eu não quero mexer com dívida, eu quero só juntar dinheiro, juntar dinheiro, me capitalizar, pra ver depois, na hora certa, o bote aí no investimento novo. Então, eu tenho os fretes, tenho o aluguel da van, eu posso... Pensei, não é de hoje que eu penso em comprar uns brinquedos desses de festinha infantil aí, que é barato, não é tão caro, comprar um pula-pula, comprar uma piscina de bolinha, comprar aí um bimboim, entendeu? E, como eu tenho a van, já posso usar a van pra fazer esse transporte. Desses brinquedos que a gente não tem que ficar no local como monitor, né? É um pula-pula, uma piscina de bolinha, um pimbolim, uma cestinha de basquete, aqueles hockey de mesa pequenininho, essas coisinhas pequenininhas, entendeu? O cara bota na van ali, e aí o cara aluga lá, que seja, que dê pouquinho, cara, mas só vai deixando na festa, deixa no sábado, pega no domínio, pega nas segundas vezes, tá, daqui de lá pra, e começa a entrar o dinheiro, um instantinho eu recupero, que é mais uma fontezinha de renda, entendeu? Por quê? Porque eu tenho carro, se eu não tivesse o carro, não dava pra eu fazer isso. Então dá pra fazer dinheiro, dinheiro com a van, com o utilitário, sem ser necessariamente no prédio. Estamos aqui no cliente agora dos pneus, vamos levar oito pneuzinhos ali no treino do Capivari, e depois já vamos carregar pra gente ir pra que eles filmam, fazer aquela entrega daqui, material que eu faço pra vocês. Vamos lá. Vamos só, é foda. Aqui, ó. Lá tem cinco, aqui tem três, oito. Não vou nem amarrar, nada, porque é pertinho, é três, quatro KMs aqui, então não vou nem me estressar pra amarrar, pra não perder tempo, ó. Rampinha minha que eu faço, né, se fosse um caminhãozinho, eu teria plataforma. Tá aqui os pneuzinhos, bora agora fazer a entreguinha. Vamos carregar, vamos a Criciúma de Criciúma do Morro da Fumaça. Bora que a tarde tá boa. Então aqui é o seguinte, agora a gente vai aqui na transportadora deixar esses pneuzinhos. Rapidinho, e vamos lá ir na empresa coletar o material de Criciúma. Beleza? E depois a gente vai pra de Criciúma do Morro da Fumaça. Hoje vai ser bem corridinho, mas tá tudo certo. Vamos deixar virar. Fechou, rapaziada. Vamos lá, então. O canhotinho sempre vem pra cá. Ai, puxar agora. Cadê a chave? Cadê a chave? Como é que botei a chave? A chave tá aqui? A chave tá aqui, boca aberta. Ô, TDAH, TDAH. Desliga o ar-condicionado, né? O ar-condicionado a gente sempre desliga quando vai ligar o carro. Pra não forçar o motor. E agora, três em um, cara. Falei que ia chegar no cliente três horas. E aqui do lado vou chegar certinho no horário. Fiquei aqui, acho que nem dez minutos. Vamos que bora, então. uns pneuzinhos pra eu entregue. Que esse pneuzinho ali, meu amigo, ali tá três pau e pouco cada um, tá? Só pra vocês juntem no vídeo ali que eu falei da comparação de caminhão com o van. Cada pneuzinho aqui vai vir borrachudo, Michel, é multi-D. Três e oitocentos, quatro mil cada um. É móvel? A pilhadeira tá vindo ali, tá esquentado no baú. A pilhadeira vai colocar os dois paletes e a gente vai pra Criciúma agora, com a graça de Deus. Tá titinindo aí, bastante pernicinha, assim que a gente fica feliz, né, cara? A gente não quer nada demais, não quer passar por cima de ninguém, né? Só quer trabalhar e trazer o sustento pra casa, né? E prover como é do homem, né? É o que todo mundo quer aí. Vai, pessoal, ó. Fiz amarração em X, fiz um Xzinho lá, um X aqui. Não encostei lá no baú porque vai se carregar rápido. A pilhadeira já pega por trás. Não é indicado isso que eu fiz, colocar o peso atrás. Também não é tanto peso também, mas é mais rapidinho pra eu chegar mais descarregado, tá? Amarraçãozinho em X, sinta, já era. Tchau, obrigado. Seguinte, não é pra fazer isso que eu faço, cara, mas tá indo sem nota. Estão fazendo ainda a nota. A nota fiscal. Vão me mandar pro Wattes, tá? Como é ali em Criciúma, aqui pertinho, não é nem Criciúma, é Isara, divisa com Criciúma, né? Vou passar pela PRF, agir de Tubarão, né? Mas não é o correto, né? Sair com a carga sem nota, né? Sinta Bex, vai porque estamos fazendo aqui. Já te mando pelo Wattes. Aí chega lá, no cliente eu imprimo. Ou ela já manda também por e-mail pro cliente também. Aí o cliente já me espera com a nota fiscal impressa lá também. Pra mim é bom, porque foi rapidinho, agora é 3h24, eu cheguei a vir 3h10, fiquei 15 minutos. Fechou, fechou. Se eu for ter que esperar, faturar e não sei o quê, daqui de lá pra ir mais meia hora não custa nada. Então, vambora, vambora, que o cliente mandou, liberou. Tá ciente. Passando por Tubarão, e vamos ver Criciúma. Cheguei a vir mais ou menos uns 40 minutos, cara. Aí dá aí uns 3h26, chegaram umas 4h15 mais ou menos lá, com a graça de Deus devagarzinho. Chegava a botar no chão, né, presumo eu que eles devem ter empilhadeira lá, no mínimo a minha paveteira manual eles devem ter. E aí, já vamos se botar pro Morro da Fumaça. Depois do Morro da Fumaça, aí a gente vem pra Tubarão, aí essa madrugada vai entrar, aí já vai, vou sair de casa carregadinho bonitinho, né, amanhã, amanhã você vai no CD do Mercado Vivo em Céus Furranos. Se der tudo certo aí amanhã, aí umas 10h da manhã, a gente tá na área de volta aí. Contando que agora o Mercado Vivo tá com essa palhaçada aí de começar a chegar a gente no recebimento às 7h da manhã, né. Tomara que tenha melhorado, mas não tenho expectativa boa, não. Porque até então era 6h da manhã, o meu agendamento era 6h15, 6h20, 6h30, 6h45 até o máximo. Agora começa a receber 7h para o cara carregar ali 8h, 8h e pouca da manhã, então. Mas ainda é bom ainda, não dá para reclamar, não. Aí, ó, a palhaçadinha manual. Primeiro já foi. Vamos puxar aqui, vamos empurrar aqui pra cá, que é mais leve com a mão, e aí a gente desce aqui também. Já puxei a segunda lá com a cinta, agora vamos descer aqui a terceira, a segunda palhaçada. Aí, foi embora. Agora botar o bichão no chão e partir o Morro da Fumaça. Já saiu mal aí do cliente, botei agora aqui no Waze o local do Mercado Vivo que eu vou coletar, tá dando 22 minutos, 15 quilômetros. Tudo liquidificador, liquidificador, não, desculpa, ventilador, tem também uns negócios aqui certinho, carregadinho. Agora vamos para Tubarão fazer a segunda. Fechou, rapaziada, carreguei ali. Vocês viram ali, ventilador, umas caixas fechadas também. Ali é sanduicheira, ventilador, liquidificador. Pergunta se eles são um loja de móveis, cara, se eles são móveis de elétron que vendem também para o Mercado Vivo. Não, não são. Eles viram ali uma possibilidade, entendeu? Eles ali, eles têm farmácia, que eu sei que não é ali, tem outros negócios, a mulher do cara fica ali, ela cuida, tem funcionário. É o tal do... Eles compram uma da China. Compram uma carga melhor e encontram produtos ali com potencial de revenda bom, de uma margem boa. Compram, tem uma grana, chega ali o carregamento, chega o container para eles. E eles revendem o Brasil inteiro, cara. Não é só, não. Eles têm uma loja na cidade, tem um ponto de venda, não. Eles não têm loja nenhuma, eles têm só aquela salinha ali só e vendem para o Brasil inteiro. Ficam pegando pedido ali no computador, recebendo, conferindo, embalando, preparando o que foi vendido. E aí, eu sou a ponta, eu sou o que despacha pelo Mercado Livre. Eles estão aumentando, cara. Daqui a pouco, se Deus quiser, daqui a pouco, aí, vão querer um carro maior. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, né? Que tem o Arthur, o Arthur, lembra do Arthur? O Arthur vende de tudo, utensílios para a cozinha, cara. Oxford, prato, escorredor de prato, uns aparelhinhos de sobremesa, coisa bem nada a ver, mas vende, sempre tem alguém que compra, né? Como é que a van ficou rica? Então é isso. Então, onde tem a possibilidade, tem uma chance de ganhar dinheiro, cara. Basta a gente só abrir a cabecinha e não dá para ficar trancado, cara. Ficar trancado, o cara não faz dinheiro. Quando eu digo ficar trancado, não adianta. Se o cara ficar, o agregado é o mais seguro, é o contrato, onde é que estão agregando, tem saídinha todo dia, né? Aquela coisa, paga pouquinho, tu vai ficar aí trabalhando. E aquele ditado que diz que o cara, quem trabalha, não tem tempo de ganhar dinheiro, por mais cômico que seja, é uma verdade. Porque o esporádico é a melhor entrega, é o melhor serviço. Não significa o esporádico que é viagem, não significa que é pouca entrega, tu pode fazer esporádico, para um cliente só, mas tu pegar também aí 30 entregas um dia. Isso é um esporádico, né? Quando o cliente não é, não é, não é um cliente com demanda, não é um cliente com todo dia, todo dia, todo dia. Então é o que eu faço, hoje eu faço aqui para um, a tarde eu faço para outro, daqui a pouco eu chamo a outro, num dia um só me chama duas, três vezes, matou meu dinheiro, um daqui a pouco fica 15, 20 dias sem me chamar. Esse é o esporádico. É o que mais paga, é o melhor. Só que para te chegar nesse nível de tu ter uma carteira de cliente, de tu viver disso, meu amigo, que nem eu vivo, sem aplicativo de frete, sem nada, nada, só na raça, todo dia matando el, todo dia matando el. Dia trabalha muito, dia trabalha mais ainda, dia trabalha pouco, dia não trabalha. Então esse é o foda. Há 10 anos fazendo isso, entendeu? Mas com a estratégia certa, dá certo, vai por mim, que com uma estratégia bacana a gente consegue deixar bem alinhadinho para te trabalhar com isso. Então, só que assim, eu estou na rua, então eu vejo as possibilidades de fazer dinheiro com a van, sem ser, sem ser, sem ser o, só o frete. O amuguel de van é uma fonte de renda que eu tenho hoje, que no começo do ano empatava com o frete, até me dava mais. Eu tenho aí uns 4 clientes que só é aluguel da van. Se eu tiver um segundo carro, eu consigo ainda fazer meus fretes, pego uma fiorininha enquadrada, aluguei a van, estou com a fiorininha enquadrada aí ainda fazendo alguma coisinha. O aluguel da fiorina fica com a van também, quando o cliente só quer a fiorina, seria uma diária mais barata. E aí o cara pode já vir fazer locação de brinquedo, né? Eu tenho a van para fazer o transporte. Renegadezinha, dá para ser parado, vai ver? Eu só fiz aqui... E pronto, vamos ver. Então tem isso também. Agora eu estava ali descarregando, chegou ali uma... Chegou ali, passou duas doboas, escrito Taxi Dog, bem botadinha, bem bonita, o cachorrinho com o braço para fora. Eles não têm pet shop, eles não fazem serviço de lavagem, de tosa, banho, nada. Eles são empresas que fazem transporte de animal, animal doméstico. Aí tem uma dobozinha, bem botada, bonita, colorida, um cachorrinho. Bota ali, tirou aqui a divisória, o ar-condicionado vai para lá, uns botam um interclima ali em cima do baú, faz um transporte bonitinho, as caixas, né? E aí a pessoa não tem tempo de estar vivando e buscando um cachorro, a pessoa trabalha, o cachorro fica em casa ali, uma sogra, com uma mãe, uma criança, táxi passa ali e pega, a pessoa não se preocupa. E eles já viram dois carros passando um atrás do outro, quer dizer, já tem demanda, para ter dois carros. E se eu pegar minha van aqui nas horas extras aqui, e começar também a trabalhar com táxi, tira o tampão aqui, ar-condicionado e tal, posso fazer serviço também de, serviço de vocação também, transporte de cachorro, compro umas caixas, e ainda fazendo frete, quando não tem um, tem outro, é uma, não é? Mas o que é que me permite para fazer isso? Tá na rua, tá solto, entendeu? Tá solto. Agora se eu tiver agregado aí, baque, e na entrega, e na entrega, e na entrega, não dá, não dá nem para o cara ver isso, não dá, até para mijar tem que ser calculado o tempo de mijar, mas, é foda chegar num nível desse, de estar trabalhando, então tem que ter uma estratégia muito boa. Eu vou ir no Morro da Fumaça, cara, pegar aquela última cobertinha, eu acho que é bem pouca coisa, como atrasou aqui uma semana, porque ficou represado lá pelo Morro do Caval, então tá bem bagunçado lá no Mercado Livre, acho que agora, até amanhã, já deu uma melhorada, eu vou contar para vocês, né, que o vídeo de amanhã vai ser eu lá no Mercado Livre, e vamos ver se melhorou do mês passado para agora, que no mês passado o Mercado Livre também pisou na bola, atrasou em mais de uma hora, só para chegar ali no guichê, chegaram ali já eram sete horas, e é a partir das seis horas que eles costumam já marcar os horários, e aí deu uma bagunça na semana passada por conta lá do Morro dos Cavalos que ficou trancado, tanto é que eles não conseguiram agendar para a semana passada, uma semana depois, o carro está mais cheio, está com duzentos e pouquinhos kills, eu vi ali, parece que está com mais, ele está macio, estou sentindo que ele está com um pezinho ali, não um peso, é um pezinho que deixa o carro vazio, o brother lá, ele bota pouca coisa, então vai dar certo, pagamento no Pix, assim que eu terminei, já mando para ele, eles ali deu certo, deu certo, papo um, tchau, eles já botam ali, são dois clientes, eles dividem, esse aqui pagou um pouco mais, porque esse aqui veio mais longe, fazer a cobertura no Morro da Fumaça, eles dividem o pagamento devidamente rateado, conforme é ali, e os dois já botam já no PII, já botam já o comprovante ali no grupo, para mim ver que foi pago, e aí eu já confio no aplicativo, tchau, obrigado, muito bom. Então é isso gente, preço não dado, para fazer dinheiro tem que estar solto, cara, tá bom gente? Se quiser bater um papo comigo, conversar, aprender esse ramo de transporte, com ativitários, de carga, com van, tem vontade de sair da CMT, tem vontade de tentar ganhar um pouco a mais, tem vontade de empreender no transporte, gosta de estar na rua, gosta de ver o movimento, gosta de ver as coisas, né, isso é passar o nosso macete, e eu tenho um grupo de WhatsApp fechado, esse grupo já tem quase dois anos, é um grupo vitavício, intermitente, eu estou ali com eles o dia todo, hora eu converso mais, hora eu converso menos, mas a ordem é, me menciona com o arroba, assim que eu bater o olho e tiver um tempinho, eu te respondo, e a gente vai conversando, então a gente tira as dúvidas, hoje falaram de rastreador, falaram da UGEL da van, como é que eu faço, como é que eu cobro, como é que são as diárias, se são fechados, se é isso, se é aquilo, a gente conversa sobre, buone, sobre nota, sobre seguro de carga, sobre percentual de imposto que é recolhido, sobre cliente informal, eles passam aí para mim algumas propostas, que eles têm para ver se realmente, está dentro do valor de mercado, querem fazer uma proposta, eles me chamam aí para eu ajudar a fazer a proposta, para eles não botarem muito baixo a bacalhada, e trabalhar para o preço muito abaixo do mercado, não muito alto também, a ponto de não trabalhar também, então o nosso grupo é isso, se você estiver interessado, quiser conversar comigo, bater um papo, eu te convido, tem um valor para entrar, não é de graça, por favor, tem um valorzinho, é único também, não é mensalidade, e o grupo é vitalício, é só para botar a ordem na casa, espantar os emocionados, separar de quem realmente quer trabalhar com isso, porque vocês não têm noção, a quantidade de gente, que me chama todo santo dia, cheio de perguntas, aí o cara fala que tem um grupo, do valorzinho, e aí muita gente volta de ré, ah, tá, vou entrar amanhã, vou entrar hoje, eu não sabia, claro, claro, é, não sei o que, tchau, obrigado, assim eu consigo, só o fato de botar um pagamentinho, e já, cara, e filtre, o grupo fica forte, o grupo fica bom, o grupo fica, olha, o grupo fica, é um nível bacana demais, só entrando para ver, então eu te convido, se tiver, por favor, seja direto, bota ali no grupo, ou a Sabex, tudo certo, eu estou interessado no grupo, como é que funciona, aí eu vou te mandar um áudio, vou te chamar de comprador de Riffle, se tu quiser, já te bota no grupo agora, e tu vem comigo, tá duvidando, chama então para ver, que é a recordezinha aqui do lado, ou o primeiro comentário, fixado, tá bom gente, também faço uma consultoria, mas isso quase não anuncio, é para quem quer falar comigo assim, vídeo chamado, duas horas de ligação, que tu pode dividir em duas de uma hora, ou três de quarenta minutos, tá, e os caras que eles querem mesmo, falar comigo ali, e contar a causa deles, e pedir opinião, e falar de quantos que tem disponível, e que carro que está para comprar, e onde é que eles moram, e a região deles, o que eu posso, então a gente tem essa, mas essa eu quase não anuncio, tá, mas eu tenho essa modalidade também, de consultoria ali, vídeo chamada, sem muita prescrição também, não tem nada de papo de coach não, é sentar, botar o tripé, agendar um horário, e dele conversar, e vamos trocar uma ideia, só nós dois, tá bom? Então bora agora vir no Morro da Fumaça, pegar já essa carguinha ali, a última que falta, e amanhã ali, três horas da manhã no máximo, estamos se botando ali, para Governador Celso Ramos, cara. Fechou aqui rapaziada, o devido era só quatro caixas, uma, duas, três, quatro, fechou, quero mais nada. Fechou rapaziada, cometei a vijar, cara, brincando, brincando aí, hoje que eu trabalhei, basicamente só à tarde, porque a van só peguei, eu me meia em diante, as coisinhas que eu fiz, deu quase milão, cara, nem calculei direito ainda, mas meus cálculos de cabeça aqui, quase milão, se não passou um pouquinho de milão, sem contar com essa de amanhã, né, que essa eu aproveitei hoje, mas essa vai contar para o caixa de amanhã. Então deu bom demais, muito bom trabalhar quando as coisas acontecem bem, né, e o esporádico é isso, cara, é o que dá mais grana, é, é o que todo mundo quer fazer, é, mas, não vai chegar fazendo isso já aí, entendeu? Mas o problema é que o agregado, o contratado, é mais seguro, mas quem ganha dinheiro mesmo, tem que estar solto, para ganhar dinheiro, tem que estar solto, essa é a, essa é a verdade, né, se tu tiver ali, pau e pau todo dia ali, né, cara, vai pagar as contas, é mais seguro, talvez não passe tanto estresse, né, do que a gente que trabalha soltão, assim, passa por conta, de ter que estar matando um leão por dia, mas, mas, mas também trabalha-se mais, e a gente consegue ser mais criativo, a ponto de tentar ganhar grana, com outras coisas, além do frete, mas com o segmento de transporte, né, aluguel de van, como eu comentei hoje, do brinquedo, de vocação de brinquedo, pet shop, fazer aí, tax dog, aquele negócio toco, tax pet, esse negócio, então é isso aí vai, tá bom gente, vou ficando por aqui, próximo vídeo então vai ser, eu indo lá pra, pra Celso Ramos fazer mercado livre, e bater um papo com vocês, e vamos que vamos, cara, passou aqui aquela triton, da Mitsubishi, a Sertões, tem uns detalhes laranja, tal, uns plástico laranja, top demais, tá bom gente, então, quer bater um papo, quer aprender, quer conversar, me chama no QR Codezinho aqui, Sabex Membros, faça parte do meu grupo, que a gente desenvolve, vai te ajudar bastante, tem um valorzinho, tá, por favor, seja direto, qualquer coisa, a gente bota no grupo agora, é isso aí então rapaziada, vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, e que pão, tá gravando, bando de comprador, de rir, fé, so tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away, I don't think you're here to stay, I don't think you're here to stay, no, 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 I just wanna be with you, I just wanna be with you, I don't think you're here to be with you, I don't think you're here to be with you, I don't think you're here to be with you, I don't think you're here to be with you, I don't think you're here to be with you, Obrigado.